O que está acontecendo com o Covid-19 no Brasil aconteceu ao redor do mundo. Especificamente no Brasil, não é muito diferente do que está acontecendo ao redor do mundo e uma coisa chama muita atenção da gente. O número de pessoas com diabetes e obesidade que estão ficando doentes por causa da doença. Você que está me vendo agora, não precisa ficar desesperado. O que é importante é a gente fazer o isolamento social. Fique em casa para que você não seja contaminado pelo vírus. Esse é um vírus que se transmite por aerosol. Esse é um vírus que fica nas superfícies por muito tempo. Então, sempre, se puder, fique em casa. Lave bem as mãos com água e sabão. Mais efetivo que o álcool gel. E na ausência de álcool gel, na ausência do álcool gel, use então o álcool gel. Mas em relação aos medicamentos para diabetes, tem uma dica muito importante. Não deixe de usar seu medicamento para diabetes. O aumento da glicemia é mais importante para diminuir a imunidade do que ter diabetes. E se você tem diabetes, mas a sua glicemia está estável, possivelmente você está mais protegido do que aquele paciente que tem diabetes e a glicemia está fora do controle. Algumas pessoas tentam parar os medicamentos para diabetes ou para hipertensão, acreditando que esses medicamentos possam reduzir a imunidade. Isso não existe. O que controla a imunidade da gente é manter o diabetes, é manter a pressão, é manter o peso controlados. Então, nós vamos sair juntos muito bem disso, desse processo todo que a gente está vivendo, com saúde e por conta disso. Fique em casa, use seus medicamentos corretamente.